Música A Música Adulto, masculino, amor, velho, o mestrado, pode? E o Nelson Zunedir que chama Albu Abu Albu Vamos chamar! Bora, bora! Levanta o palco para ganhar vantagem! Levanta o palco para ganhar vantagem! Vantagem aí, ô Ju! Vantagem! Boa! Bora, afunda esse pé dele aí, afunda! Afunda esse pé dele aí, vai! Afunda o pé dele! Vamos deixar ele se ajeitar! Levanta! 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 Não deixa ele se ir, levanta! Isso, bora passar! Adulto masculino, marrom, meio pesado! Já vai! Vamos lá! Banco para tocar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, Bruxel! Vai, Bruxel! Bruxel, deixa as pernas muito bem! Vai, Bruxel! Pode ser a perna dele! Tá sentindo, tá sentindo! velcro, daqui tá sentindo! Bora, Bruxel! Bruxel, assim praамиão! A CIDADE NO BRASIL 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 WHOOF